Com você, quero falar para você de um notebook que eu acho muito bacana da Positivo e também muito acessível, isso é uma coisa que me agrada bastante nele e que eu achei sensacional, inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil e poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição, basta você acessar o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações e se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilha com a gente tudo o que você está achando desse modelo. Como ele está sendo para você, o que você está curtindo nele, isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão aqui chegando no canal. Mas por que eu acho esse notebook da Positivo tão legal, o modelo Motion C4-1TA? Porque ele vem com um processador que é o Intel Celeron, que é um processador conhecido mundialmente, ele tem o Windows 10 Home, que é o Windows mais atualizado para você poder rodar os principais softwares que nós temos no momento. Ele tem uma tecla de atalho da Netflix, ele também possui um HD de 1TB com 4GB de RAM, eu acho isso muito bacana para você que vai, por exemplo, fazer trabalhos de universidade, trabalhos da faculdade, eu vejo que ele é para esse público, sabe? Para você que trabalha em empresa, precisa utilizar o Word, o Excel, precisa mandar e-mail, utilizar o WhatsApp Web, ver vídeo no YouTube e tudo mais, para você que precisa estudar para estudar também. Eu acho um modelo bem bacana para você fazer esses tipos de tarefa, além dele ser muito bonito, o visual dele me agrada muito, acho nota 10 mesmo, vejo que a Positivo, na minha opinião, acertou em todos os detalhes sobre ele, acho simplesmente sensacional. Então é isso, o primeiro link está aí na descrição, confere a ficha técnica, vê todas as informações, todos os detalhes, se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal depois e compartilha com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você, o que você está curtindo nele, isso vai ser muito legal e você deixando a sua opinião aqui nos comentários, você vai estar ajudando outras pessoas também. Bom, gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe você não ganha um modelo de notebook desse de presente, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? sempre que você compartilha um vídeo aqui também no canal, você ajuda o canal a crescer e eu agradeço demais, pessoal. Então é isso, o link está aí na descrição, é o primeiro link, acessa, confere, se você garantiu o seu, volta aqui e conta para a gente, vai ser muito legal saber. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.